Muito bom dia pra você que me acompanha, eu fiquei até tarde na festa, mas agora estou aqui às 8 horas da manhã pra mostrar pra vocês a Alvorada Festiva, que é tradição em nosso lugar. E a brilhanta aí, né, é a brilhantar o nosso domingo de festa. Já tá todo mundo aqui na expectativa esperando e as pessoas que estão vindo com a banda já estão chegando ali também. E ao som do sino da capela de 1743, a capela de Santo Aleixo, que se acompanha agora a chegada da nossa banda. Que é uma tradição centenária do nosso lugar. Que é uma tradição? Que é uma tradição? Amém. 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 Amém.